Música Elas querem o conforto da XC Elas querem encostar na balada com nós Porque sabem que era VIP E o bonde só bebe whisky Quando nós chega na balada Nós é a atração De bombeta, dead hard E cipa até da John John Os moleque é treinado Quando chega para tudo De novo o Rolex no pulso E no pé aquele Mizuno Olha como é Nós não dá mais a pé Na garagem tem a captiva Na calçada da Santa Fe Ostentação é o nosso lema Ser feliz é o que interessa Ter dinheiro pra gastar E o passaporte pra Las Vegas E sabe como é que é lá de Europa? E lá nós esbanja o luxo e o poder O iate já tá reservado Como a mais bela de Las Vegas E os melhores o whisky importado Olha como é Nós não dá mais a pé Na garagem tem a captiva Na calçada da Santa Fe Ostentação é o nosso lema Ser feliz é o que interessa Ter dinheiro pra gastar E o passaporte pra Las Vegas Elas quer o conforto da XC Elas quer encostar na balada com nós Porque sabe que era VIP E o bonde só bebe whisky Quando nós chega na balada Nós é a atração De bombeta, dead hard E cipa até da John John Os moleque é treinado Quando chega para tudo De novo o Rolex no pulso E no pé aquele Mizuno Olha como é Nós não dá mais a pé Na garagem tem a captiva Na calçada da Santa Fe Ostentação é o nosso lema Ser feliz é o que interessa Ter dinheiro pra gastar E o passaporte pra Las Vegas E sabe como é que é lá de Europa? E lá nós esbanja o luxo e o poder O iate já tá reservado Como a mais bela de Las Vegas Os melhores o whisky importado Olha como é Nós não dá mais a pé Na garagem tem a captiva Na calçada da Santa Fe Ostentação é o nosso lema Ser feliz é o que interessa Ter dinheiro pra gastar E o passaporte pra Las Vegas